Com o Maracanã lotado, 58 mil torcedores presentes, o Botafogo goleou o esporte dia de apresentação do Vitinho. Olha, foi o Flamengo que se apresentou o Vitinho e deu goleada no Maracanã. Uma festa maravilhosa. Vamos ver. O Maracanã abriu as portas para uma verdadeira festa vermelha e preta. Foram quase 60 mil pessoas presentes no estádio. E para completar a festa, uma goleada. Primeiro com o Hever, que abriu o placar aos 13 minutos. O esporte chegou a empate com o Claudio Wink, que cabeceou no canto de Diego Alves. Mas nada que apagasse a festa. No intervalo, o Vitinho foi apresentado à torcida. Ovacionado, um novo reforço foi até a galera e beijou o escudo várias vezes. A bola voltou a rolar com o Rede balançando. Logo aos dois minutos da segunda etapa, Lucas Paquetá colocou o Mengão na frente de novo. Apenas três minutos depois, foi a vez de Everton Ribeiro deixar o dele. Fernando Uribe, na entrada da área, ajeitou a bola com o peito, chutou e contou com a falha do goleiro Magrão para marcar o seu primeiro gol com a camisa rubro-negra. Final, Flamengo 4, Esporte 1. No sábado, o Mengão enfrenta o Grêmio fora de casa às sete horas da noite. No primeiro tempo, o Flamengo tomou um susto quando cedeu o empate. Agora, no segundo, foi um time completamente diferente. Gerson Cajotinho. Sou eu. Estava com saudade de você aí. Eu também estava com saudade de todo mundo. Só para dizer para o Gilson que eu não fiz botox. Botox tinha que ser em outros lugares mais importantes. Então, perfil grego continua. Está dando problema aí nesses lugares importantes. Cuidado aí. Cuidado aí. Agora, né, que o Mengão, a galera não foi, como diz o Gilson. A galera não foi. Cida pequena, né, irmão? Exatamente. Agora, jogou bem. Muito bem. Alguns jogadores, né? Está todo mundo... Tem uma galera preocupada aí com esses principais jogadores e garotos do Flamengo. Porque tem outra janela chegando por aí. E aí, né, bom, eles levam de pressa. O time do Flamengo muito melhor. O empate também não causou efeito nenhum. Porque o time do Flamengo, tecnicamente, muito melhor, superior ao time do esporte. E aí, deitou e rolou. Segue o líder. Não sei para onde. Agora, a verdade é a seguinte. Quando o torcedor está preocupado com os garotos, um deles é o Lincoln. Por quê? Ontem o Barbieri começou com o Uribe, deixando o Guerreiro no banco. O Lincoln estava no banco também. Aí o Guerreiro foi lançado no segundo tempo. E aí? O Lincoln não entra, não joga. De repente, vem aí uma proposta, paga a multa. E aí, Gilson? Como é que ficou? Fala aí, galera do Mengão. Poxa, galera, ontem quase não... Gostou do Malo de Moreno ontem? Jogou bem, cara. O Malo de Moreno é o Negueba modelo com roda de Liga, galera. Esquece o Malo de Moreno. Isso é o Negueba 2. Agora, Garotinho, ainda tem o Henrique Dourado que você não falou, que dá outra reserva. Tem Guerreiro na reserva, Henrique Dourado na reserva, Lincoln na reserva. Chegou o Vitinho que vai fazer aquela ponta esquerda ali. Tá vendo que o Mengão tá gastando dinheiro, tá contratando. No débito. E agora, o cara vai passar o Henrique Dourado pra frente. Vai ser difícil. O que a galera tá na dúvida, Fernanda Maia, é se o Vitinho que tá chegando é aquele do Botafogo mesmo. Será? Bom dia, Zé. Bom dia a todos. Ou do CSKA, que ele acabou de ser campeão lá, tá? Antes de ir pro Flamengo, ele levantou um caneco por lá. Ele foi muito bem. No Internacional também, como lembrou aqui o Gerson, ele também foi muito bem. Ele é um bom jogador. É. Dói meu coração, porque eu adoro o Vitinho. Vê-lo vestir a camisa do Mengão, dói um pouquinho. Mas olha, Vitinho, você é um cara extraordinário. Ele vem, realmente, Zé Carlos, pra preencher aquela lacuna deixada pelo Vinícius. O Júnior, que o Matheus Sávio tá levando bem, mas o Vitinho é esse cara. Arisco, ousado, enfrenta o adversário, chuta bem de fora da área. Eu gosto do Vitinho. Agora, o técnico Maurício Barbieri foi uma aposta que o Flamengo fez que tá dando certo. Você sabe que ele tá com 74,60 de aproveitamento. Isso porque, olha aqui, 13 vitórias, 8 empates e só 2 derrotas. E um cara discreto, não tem aquele negócio de bababá, bababá, fala a linguagem que todo mundo entende e com humildade. Não é, Gerson? É, é um treinador, né, jovem. Os jogadores se respeitam. Exatamente. E que tá dando certo. Eu acho isso importante. A gente tem que assinar embaixo. Essa garotada que tá surgindo dentro das quatro linhas, essa garotada tá surgindo também fora das quatro linhas. E ele trabalhava na base e conhece esses garotos. Exatamente. Então, a gente tem que alimentar isso, tem que assinar embaixo e dar os parabéns, porque tá acertando. Tomara que fique aí. É isso. Quarta-feira, 9h45 da noite, é lá em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, contra o Grêmio do Renato Gaúcho, que ontem empatou com a Chapecoense lá em Santa Catarina e botou um time misto. É uma reserva. Preocupado com o jogo do Flamengo. Mas viu o que ele disse? O Renato disse o seguinte, ganhar do esporte dentro do Maracanã é festa. Obrigação. É obrigação. Ele disse isso. Ele gosta, né? Quem sabe que o Flamengo ganha do Grêmio lá dentro? Agora o Vitinho já tá regularizado, já pode estrear. Vitinho já tá pronto. Prontinho. Ele pode jogar na Copa do Brasil, por quê? Porque ele não disputou nenhuma competição aqui no Brasil. Ele tava no CSKA da Rússia. Treinou hoje de manhã. Tá lá cheio de bijou escuro, no tradicional. Agora sempre tem uma coisa de adaptação. Tá muito tempo lá, jogando no CSKA. Tem que se adaptar. Leva um tempo. Leva um tempo, mas é muito mais rápido que o contrário. Quando ele saiu daqui e foi pro Botafogo, ele pra adaptar lá é mais difícil. Agora voltar pra casa dele, pro Rio de Janeiro, a comida, a família e tudo mais, o clima, o garoto vai rapidinho. Vestir a camisa do Megão, né, querida? Que é diferente. É diferente? Não sei, eu nunca vesti. Eu nunca vesti. Tá certo. Ô, Gerson, você apostaria hoje, por exemplo, o Flamengo é líder. O São Paulo teve uma vitória muito importante com o Cruzeiro, diante do Cruzeiro, lá no Mineirão. É o vice-líder, tem dois pontos atrás do Flamengo. Mas é um campeonato que você não pode dizer assim, esse é o mais sério candidato ao título. Dá pra apostar? Não pode. Não aposta que você perde. Qualquer um perde. Aí você vai citar quatro, cinco, né, que podem brigar. De repente, dois desses cinco caem. Agora, você vai botar o São Paulo. Bota o Flamengo. Tá certo? Bota o Atlético. Bota o Grêmio. É mais ou menos, né, tá equilibrando aí. Agora, se você botar tecnicamente, no meu modo de ver, tecnicamente falando, o Grêmio e o Flamengo. Tecnicamente falando, hoje são os melhores. E por causa do elenco também, né? As opções no banco, né, Gil? Exatamente. Você olha pro banco, tem jogador pra entrar, né, Zé Carlos? Tem clube que não tem jogador pra escalar. É. Que dirá pra botar no banco. Ontem mesmo o Botafogo jogou com o Internacional cheio de desfalques. E vai colocar quem? Não tem elenco pra isso tudo. Então é difícil. O Jéssico, inclusive, tá homenageando o Grêmio. Veio hoje de Grêmio. É verdade. Já tá torcendo hoje. O jogo é a quarta-feira. O Grêmio vai torcer pro Megão. Sabe por quê? O Grêmio. O Grêmio. Isso é tudo traíra. O Grêmio. É tricolor? É. É tricolor. Então. Tu vê que até agora é preto, igual o Grêmio mesmo. Azul, branco e preto. Então, é tricolor. Olha, galera, o Vasco foi derrotado pelo Corinthians de virada no Maré Garrincha, lá em Brasília. Você vai ver os gols. Inclusive, o Romero, que fez dois gols outro dia, ontem fez três canhotinhas. Inclusive, eu fiz esse jogo. E eu saí pela metade, quase, antes de terminar o jogo. Não aguentei. Dei um bico no balde ré. Pedi desculpa. Dei boa tarde pra todo mundo e fui embora. Fiquei de saco cheio. Sabe o primeiro tempo? Agora foi cansaço do time. Não, o time apaga, rapaz. Eu não sei por quê. O time desce. Tecnicamente, é um time bom. Tava deitando e rolando. Terminou o primeiro tempo. Eu disse que o placar moral era 2x0 o Vasco. Eu não tava mentindo, não. Aí o filho da Kari tava escutando o programa. No final do programa, que foi 4, ele falou pra Kari... Ele falou pra Kari... Eu acho que tá no jogo. Mãe, o Tio Gerson é mentiroso. Eu passei por mentiroso. Por quê? Porque era isso. Mas o placar de 4x0 não foi mentiroso. Não foi mentiroso pelo segundo tempo. Pelo primeiro tempo, foi mentiroso. O time do Vasco tava jogando bem. De repente, apaga. O cara não sabe quem é quem. Entrou esse centroavante aí. Esse maldito centroavante. Ele é bom jogador. Meteu a bola... Sabe quem meteu a bola pro gol desse Romero? O quarto gol, terceiro gol, sei lá. Shake. O Shake morto. Com quantos anos? Com 47. É o mesmo número da camisa dele. Mas ele sabe. Ele é esperto, né? Arrumou a bola, arrumou. Meteu a bola entre os zagueiros do Vale, jogando em linha. Final de jogo. E olha aí, domingo que vem, o São Paulo recebe o Vasco lá no Morumbi. Porque o Vasco não joga no meio de semana. E o Vasco tem dois jogos a menos também. A galera tá preocupada. Pô, a posição do Vasco é preocupante. É, mas tem dois jogos a menos. Vamos falar do Botafogo? Jogando mal. Mas mal. O Botafogo foi derrotado pelo Internacional, lá em Porto Alegre. Que não teve trabalho pra abacar três gols do jogo. Fernanda Maia. Que tristeza. O que tá acontecendo com o teu time? Um dos piores jogos do ano do Botafogo. O jogo foi horrível. Parecia que eles estavam dormindo. Claro que existem desfalques, aconteceu. A gente teve um improviso aí do Marcinho, junto com o Luiz Ricardo ali na lateral direita. Sinceramente, não gostei dessa dupla. E o Renatinho? Ele jogou bem, não? O Renatinho não jogou bem. Mas o Renatinho ainda não jogou no Botafogo. É, ele tá lá. É aquele que desceu no aeroporto cheio de mala, não falou com ninguém. O Thiago Vera estava lá, repórter da Tupi. A rádio deslocou um carro com o repórter até duas da manhã, esperando esse mala. Ele saiu, não falou com ninguém. Só tinha a rádio Tupi lá, o Thiago Vera foi lá. Com aquele negócio de surdo no ouvido. E não falou com ninguém. Aí eu falei, pô, o cara deve jogar pra caramba. Ainda não estreou. Agora com detalhe... Ontem alguém que foi titular, Zé Carlos. E também, como o centroavante que a gente tanto esperou... Não jogou nada, porra. E também não jogou bem. O Botafogo todo jogou mal. Agora tem torcedor precipitado que já tá dizendo... Não, o Jair Ventura, filho, tá disponível aí. Ele tá... Ah, mas não queria eu tirar o cara, porra. Pois é. A torcida mesmo quis tirar o cara. É. Agora tá querendo que ele volte. Então, Fernanda. Então, eu adoro o Jair e acho ele hoje um dos melhores treinadores do Brasil. Mas esse negócio de ficar fazendo rodízio de treinador, manda embora, manda embora, manda embora. Também não dá certo. Não resolve. Ou você deixa o cara lá e confia, ou eu não sei o que fazer. Mas esse paquetá já tá na corda-bamba já. Quem gosta de rodízio é Beto Júnior e Robson Dias. Eles adoram. Agora, olha aqui, galera. No treino de hoje do Vitinho, primeiro treino dele no Flamengo, ele deu uma assistência pro gol do Giovani e chutou a gol o tempo todo. Se há uma coisa que o Flamengo precisa, é de quem chute a gol. O Flamengo chuta muito pouco e domina demais. Aí vem aquele negócio de postos, de bola. Uma saudação pra Fernandinha, Vitinho. Ah, Vitinho. Fernanda Maia, recado final. Olha, Vitinho, boa sorte pra você no Megão. Eu tô torcendo muito. É, tá. Brincadeira, eu tô torcendo mesmo porque eu adoro o Vitinho. Ele é um jogador do bem e vai chutar muito a gol porque ele gosta de fazer isso e faz bem, hein? Boa sorte pra você, Vitinho. Quero cumprimentar o nosso colega André Trigueiro e também o Tino Júnior, os dois aniversariantes de hoje. A última do Gilson Ricardo. O Campeonato Brasileiro tá no primeiro turno, mas o treinador continua caindo. Wagner Mancini, mandado embora do Vitória. Vamos em frente. Com uma chinelada. É verdade. Toque final, Gerson. Eu quero cumprimentar aqui. Obrigado. A defesa do Fluminense. Continua ruim. Morrendo atrás dos atacantes. Continua ruim como sempre, parabéns. Ela já chegou, a reina e vai balançar. Fazer um gol pra você. A Luísa dele vem e vem. Vem, vai. Pode ser. Segundo, Ana. Vai, vou defender. Vai. Quem quer ir, vem. Vem, vem. Essa é a honra, né? Ele é meu motorista de manhã e faz gol em cima de mim. É, não. Vem.